Apresentações natalinas, sorrisos e muita emoção. Assim foi entregue de presentes do 13º Natal Solidário do Centro Universitário de Brusque, a Unifeb. Durante esta quarta-feira, dia 2 de dezembro, um mar de solidariedade expectativa tomou conta do átrio do Bloco A no Campo Santa Terezinha. Para recepcionar os convidados de honra do evento, as 766 crianças carentes de Brusque e região participantes do projeto. Com certeza, estamos cumprindo o nosso papel de universidade comunitária, trazendo a comunidade para dentro da instituição e estreitando esses relacionamentos entre os alunos, funcionários, professores, comunidade. E essas crianças tão carentes que muitas nem têm Natal em casa, então a gente faz a diferença no Natal dessas crianças. As crianças chegaram cedo à Unifeb e os padrinhos que já estavam no local aproveitaram o momento para conhecer melhor os seus afilhados. Mas o que as crianças queriam mesmo era saber onde estava o Papai Noel. O tão esperado encontro aconteceu momentos antes das apresentações das escolas. O bom velhinho chegou à Unifeb de bicicleta, animando ainda mais o evento. Com todos os convidados presentes, começaram as apresentações. Uma a uma, as escolas cantaram e dançaram músicas natalinas, retribuindo todo o carinho do Papai Noel e os seus ajudantes, além dos padrinhos do Natal Solidário Unifeb. O presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, Jean Pirola, prestigiou o evento e também foi padrinho de uma criança. Esse ano é a primeira vez que eu estou participando, porque o ano passado, quando eu cheguei para buscar a bola de Natal, não tinha mais. Então eu intimei o Guinter dessa vez, eu disse, ó, Guinter, guarda uma bola para mim, porque eu quero participar esse ano do Natal Solidário da Unifeb. O ano passado eu participei de vários, é claro, né? O que mais me marcou, o que mais me tocou foi o Natal Solidário realizado pela Prefeitura, lá no pavilhão da Fenareco. A gente puxa uma cartinha, tu lê, tu tem que puxar a segunda. Eu puxei dez cartas para ter ideia. Eu levei dez cartinhas para casa, sabe? E assim, é muito gratificante você olhar nos olhos da criança e ver aquele brilho dele, aquele brilho de Natal realmente, sabe? A Unifeb, aquela esperança de receber um bom presente, de receber o Papai Noel, que muitas dessas crianças sequer vão ter o Papai Noel em casa. A gente vê aqui a carência muito grande dessas crianças e a Unifeb fazendo esse trabalho fantástico com toda a comunidade, não é apenas uma parte da comunidade. Nós vemos aqui as escolas da rede pública de todos os bairros da cidade, isso é importantíssimo, isso é muito gratificante para nós. Foram beneficiadas crianças matriculadas até o terceiro ano do ensino fundamental de escolas públicas, indicadas pelas Secretarias de Educação do município de Butoverá, Brusque, Canelinha, Guabiruba, Gaspar, Major Gersino, Nova Trento e São João Batista.